Mata na torre, amigão. Ui, pulou. Ih, ele pulou e tomou. Ah, não, tomou não. Liga ult, corre. Liga ult, liga ult. Liga ult. Caralho, o cara é muito bom de... Ixi, 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 ixi. Uta, 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 uta. Uta, seu, seu, seu panda do caralho. Caralho, o cara é bom, o cara é bom. Cara, vai ser que vai jogando. Não quero nem saber do Lorde. Ih, tem um in aqui, quero sim. Mano, o Akai saiu vivo, meu parceiro. Salve, Miguelzão. Salve, Miguelzão. Esse aí é Big Live 7, velho. Que cara bom de Akai, meu Deus.